Ae gente, joelho de inveja, caramba no Rio muito bom, sério Queria mandar um abraço pro Danilo, pro Dimos, pro Patrick, pro Dono Todo mundo, fizeram ae, fizeram ae Ae galera, muito bom, muito bom Deixa aqui no baixo gávea, super bombante Tá faltando vocês aqui ano que vem, moitada A primeira tá mandando um beijo A primeira tá mandando um beijo